Começando o dia com o Pascual. Vem, Pascual, vem. Ele está chegando. Vem logo. No ar. O Pascual é mais gostoso. É, pois é, pois é, pois é. Atenção, atenção, que esta tripa de três já está reunida novamente. É isso mesmo. Tiago Tonei. Bom dia, galera, quinta-feira. Que quinta-feira maravilhosa, viu, Pascual? Bom dia. O Arley Cavalieri. Bom dia, Pascual, bom dia. Tiago, bom dia, ouvinte. Belangueto Felito. E Pascual, isso é que é uma trinca de... De três, né? É, não, é de quatro. A trinca de quatro não vai dar certo. Não vai dar certo. Não, não, não. Tira o peraí, deixa o frango de fora desse negócio aí. É, senão o pessoal vai querer a sambiqueira da trinca de quatro. Não vai dar certo. Bom dia, povo. Bom dia, Brasil. Bom dia, Universo. Bom dia, Marte. Junto é Saturno, Saturno, Urano e Plutão. E voltou a ser planeta. Voltou? Voltou. E a gente voltou a tocar lá. É. No final tá pegando lá agora também. Plutão é planeta de novo. Os plutaneses estão nos ouvindo. Isso eu tenho certeza. Daqui a um ano que o programa vai chegar lá. É isso mesmo. Mas será que chega, por exemplo, no dia 2 de setembro pra eles do ano que vem? Ou chega em data variada? Tem essa? Não, é certinho. Certinho. Pode contar daqui a cinco anos que tá chegando o programa. Ah, é porque eu tenho medo. Porque eu falo umas datas aqui no início do programa. Ah. Aí vai que eu falo e caio pra eles no dia 7 de agosto. Não, mas eles estão cinco anos atrasados também no calendário. Gregoriano. Ah, então. Eles têm que entender que tem essa... É, porque aqui nós temos dois também, né? Pelo calendário hebraico lá, né? Pelo pessoal ali do Oriente Médio. Nós estamos no ano 7 mil. Como é que é? Ah, é. 6.700 e porrada. Exato. Não, não. 5.700 e porrada. Uhum. É, pode olhar aí. Tem o calendário chinês também. O calendário... Não, o calendário chinês é o Gregoriano. Não, eles seguem a linha também. Tem o calendário coreano. Ah, não. Eles têm... É, eles têm uma data... Porque a data de fundação lá e tal da China é mais antiga. Mas eles adotam o calendário gregoriano também pro dia a dia. É, é... Que é diferente mesmo. É só o... O de 5.700 e porrada lá. A Coreia do Norte usa de acordo com o nascimento do primeiro líder, né? Ninguém... Ninguém sabe o que a Coreia do Norte usa. É, lá, se não me engano, nós estamos no ano 100, cedo e pouco, sabe? O cara é muito louco. Estamos no ano 100, 120... A partir do grande líder, né? É, a partir do nascimento do grande líder. Do pai do... Do... Do Frank Jong-un. É. Ele mesmo. Avô do Kim... Kim Jong-un. E pai do Kim Jong-un. É? É ele, é. É, é verdade, é verdade. É o avô do Gordinho hoje. É o avô do Gordinho hoje? Desculpa, gente, eu tô falando isso, é perigoso. Depois o... A embaixada norte-coreana veio atrás da gente. É, vai... É que eles não gostam que chamem de Gordinho. É, é verdade. Aqui, é Gordo lá? É. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tô todo respeito, tá, Gordinho? Gente, se vocês quiserem me processar, tá? Eu tô de blusa, é... Moletom azul e sou careca. Tá bom? Tô todo respeito, tá, Gordinho? É, o... Vai que ele não gosta, né? Os troços que ele não gosta. Diz que eu tinha um camarada num discurso dele lá. Aí ele tava fazendo um discurso e tal. O sujeito deu uma cochilada. Uma pescada, não foi nem a cochilada, não. Ele não deu tempo de cochilar. Oficial lá do exército. Lá também tudo é exército, né? É. Aí eu disse que o cara deu aquela pescada, assim. No que ele voltou, o neguinho já tinha dedurado ele. Sabe os... Os... Os Eder Lopes da vida? Eu não queria falar, não. Eu não queria falar, não. Mas o Arlen também tem hora que dá uma cochilada no programa, pastor. Eu não queria falar nada, não. Mas lá o cara cochilou, bicho. Saco. Que isso? Ele foi... Ele foi fuzilado. Que isso? Morreu fuzilado. Porque deu uma cochilada no discurso do Joinho. Falei, que isso? O Joinho é nervoso demais. Será que ele enjoinou? Nossa. Ele é nervosinho. Hoje falar nisso e falar em Joinho, hoje é o dia de quem? Opa, vamos lá. Hoje tem bastante datas comemorativas, Pascoal. É mesmo? Hoje, nessa quinta-feira, dia 2, hoje se comemora... Quinta-feira. Hoje se comemora faltando 3 dias pra receber salário. Ah, é verdade. Dia 2... Ah, não. É no quinto dia útil. É faltando 4 dias. Pascoal, hoje é o dia do repórter cinematográfico ou fotográfico. Ô, repórter fotográfico. Isso aí na época das revistas... Até na Veja, há pouco tempo, né? Eram grandes estrelas das revistas O Cruzeiro, o que mais, hein? Daquelas revistas da década de 60, que era tudo baseado em foto, né? Ah, tem a National Geographic até hoje. É, tem cada obra de arte de repórter fotográfico que são coisas maravilhosas. A Playboy, tem muita foto. Ah, ele era repórter pornográfico. Não é o dia, não, né? É, ali é pornográfico. E tem gente que diz que gosta das entrevistas da Playboy. É a maior mentira da história, né? Não é gente que diz, não. Todo homem fala isso. Gosta da Playboy entrevista. Tinha entrevista na Playboy? Tinha entrevista na Playboy? É. Tinha outra coisa que não fosse as fotos? É isso. Não, não, não. Eu vi essa aí com a Playboy. Não, mas eu compro a Playboy porque teve a semana, por exemplo, a desse mês, tinha a entrevista do Fernando Henrique Cardoso. Sério? Que entrevista na Playboy? Era famosíssimo a entrevista da Playboy. O economista lá que fez o... Economista. É, eu comprei por causa da entrevista dele. Muito boa. Muito boa. Muito boa a entrevista desse mês, sabe? Tem até no meio da revista um pôster da entrevista. A entrevista pelada no meio da revista. Oh, não, quer dizer, a entrevista é nua e crua. Ali vinha a verdade nua e crua. Só nua vinha. Agora... Crua não sei. Não, vinha crua também. Porque é possível. Hoje é dia também do... Do florista, Pascual. Hoje é o dia do florista. O pessoal que acorda cedo também, né? Pra mexer ali com as plantinhas, pra comprar, pra vender, pra... Também mexe com um pouquinho de jardinagem. Então os floristas são nossos ouvintes. Bom dia, pessoal. Eu achava legal o pessoal que cultiva rosas ali perto de Barbacena. É... Então se chegarem em Barbacena, tem muito, né? Tem muito cultivo ali, né? Daquela região. Eu fui lá uma vez, o cara tinha... Aquele... Doze estufas. Caramba! Doze? É. Acho que eram doze estufas. Mas era muito grande o troço. E é climatizado e tal. Cara, pra manter aquele negócio, é brabo pra caramba. É, e cada flor tem o seu jeito, cada uma tem o seu ambiente, seu... É, o negócio de vocês era só rosas. Então tinha rosas de vários tons diferentes e tal, cada estufa tinha, né? Então aí saiu um caminhão de rosas. Quantas cores de rosa tem? Vermelha, branca e rosa só, não? Ou tem mais alguma outra? Ah, tem muito. Tem gente que taca anelina naquilo lá, você põe ela da cor que você quiser. Tem até azul, né? Tem, rosa azul. Tem aquelas furta-cor, tem tudo. É, mas bicho, é assim, você entra dentro da estufa, a climatização não é pra ser humano, claro. E aí aquele cheiro forte de rosa, de pétala de rosa, de perfume de rosa. É, mas é muito legal. É muito cuidadozinho, é muita coisinha que a gente não faz ideia. É verdade. Você não faz ideia, assim. O jeito de afofar a terra onde tá o... Afofar a terra onde tá um pé de rosa ali, né? E aí depois o cara tira aquele tanto, todas as medidas certinhas, bonitinhas. Tem umas que tem que já tirar os espinhos, tem algumas que já são feitas, como é que fala? Enxertos pra não ter... Sério? Pra não ter espinho. Já vem sem espinho? Já vem sem espinho. Caramba. É pra venda, já foi feito enxerto nela, enxertou uma com outra, com a outra raça, com a outra raça. É muito legal, cara. É muito legal. Bom dia do florista. Bom dia pra todos os floristas. Hoje também é um dia, acho que até por esse programa, Pascoal, a gente devia fazer uma menção muito honrosa pra ela. Hoje é o dia nacional da Kombi, Pascoal. Ah, você tá brincando. Hoje é o dia nacional da Kombi. A Kombi? A Kombi. A velha Kombi. A velha Kombi. A Kombosa. Que já carregou tanta gente. Não tem, não tem, não tem, não existe no mundo um carro mais emblemático do que a Kombi. A Kombi é o principal carro. É, ô bicho, a Kombi foi dos hippies, né, cara? Ah, é verdade. A Kombi foi dos hippies, você via aquelas com o símbolo do paz e amor, todos desenhados também. A velha Kombi também. Pois é, cara. Não, a Kombi foi o primeiro veículo no Brasil, montado no Brasil, o primeiro veículo montado pela indústria brasileira de automóveis foi a Kombi. Caramba. Foi a Kombi. Depois o Fusca começou a ser fabricado na mesma linha de montagem. É que tá, o Fusca não é tão emblemático quanto a Kombi. Não, a Kombi é mais ainda. A Kombi eu acho que é mais. A Kombi é mais. O Fusca é por um motivo e a Kombi por outro, mas os dois ali, os dois irmãos, os dois irmãozinhos são, né, são extremamente emblemáticos. A Kombi, todo mundo tem uma história com a Kombi. Sim, sim, verdade. Todo mundo tem uma história com a Kombi. Verdade. Mesmo aquele, o pão que chegou lá no interior, o primeiro carro que levou pão, depois do carro de boi, depois da carroça lá no meio da roça, é a Kombi. Eu tenho muita história boa com a Kombi. Nossa, agora eu tô lembrando. E hoje é dia da Kombi. Hoje é o dia nacional da Kombi. Dia nacional da Kombosa. Eu já tive vontade de ter uma Kombi pra transformar elas, tipo, numa casa ambulante, sabe? Num lugar que você pode botar umas camas, um fogão, uma coisinha, e sair viajando. Tem um monte, tem um monte delas por aí. Sério? Tem. Tinha uma que saía de fábrica. Caramba. Já saía de fábrica, quer dizer, não era lá da fábrica da Volkswagen, né? É, o cara pegava o chassi, já saía zero bala com um motorhome em cima. Que legal, cara. Muito legal, muito legal. Eu lembro da parte da cama, ela ficava em cima do que seria a cabine, né? Ah, eles faziam por cima. É, é muito legal. Caramba, velho. É apertadinho, assim, pra você viver muitos anos, é um negócio meio apertadinho, mas... É, acho que pra um rolê, pra umas viagens, é legal. Ir pra uma praia e conhecer o interior é legal. Talvez não dê pra viver em si, mas viajar com ela deve ser muito bacana. Pô, vamos, sei lá, vamos pro interior, vamos pro interior de Minas, vamos pra conhecer as praias do Rio. Então, pô, deve ser muito legal ter uma Kombi aí. Mas também fazia muito barulho, né, Pascoal? Fazia, estragava muito. Não. Não? Não, 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 não. É a mesma mecânica do Fusca. Sim. É o mesmo motor, é o mesmo tudo. Antigo, né? É o mesmo chassi, é o mesmo tudo. Só era diferente do chassi pra cima ali, o desenho, né? Porque uma parecia uma máquina de lavar e a outra parecia um escorregador. Mas a moral da história é a mesma, né? São feitas em cima da mesma estrutura. E é aquele motor que não acaba, né, velho? Uhum. Motor de Fusca não acaba, motor de Kombi não acaba. O único defeito que a Kombi tinha, né, era um defeito de projeto, que era o tanque. Eu tô falando era, porque ela deixou de ser fabricada. Mas tem, né, milhões de Kombis ainda. É, que era o tanque de combustível em cima do motor. Hum, verdade. Esse aí era um problema de, né, de projeto que nunca foi solucionado. E também, no final das Kombi, a meia... No final das Kombi. No final das Kombi, uma meia dúzia pegou fogo por aí e mesmo assim continuou vendendo do mesmo jeito. Ah, normal. Porque teve um carro da Fiat que pegou fogo, dois ou três e pegaram fogo. Acabou o carro, né? Ninguém mais comprou. É, que é aquele que veio, uma parte dele vinha da Argentina e tal. Sabe qual que é? Aham. Abraço pra eles. Agora a Kombi, tipo, andou pegando fogo, explodindo e tal. E o pessoal tá cagando. Ah, vou comprar o carro, vou comprar a Kombi. É comprar a Kombi. Mas tem um outro problema da Kombi, Pascual, que é o volante solto da Kombi. Pra você dar uma volta, girar o pneu da Kombi, você gira o volante umas 15 vezes, aquele volante tão bambu, né? Parece até um bambolê, você tem que ficar girando. Assim, ó. Depois de umas quatro giradas, que ele roda dois centímetros da roda pra entrar. Aquilo ali é o setor dela. O setor, né? É, o setor de direção, que é feito de rosca sem fim. Bambolê. É, é um sistema de rosca sem fim que tem ali. E, goza, até uns troços que você sabe, você desmonta a peça e olha, você faz... Ô, gente, como é que esse trim deu certo? Não dá pra você entender, não. Como é que é o nome do troço? É rosca sem fim mesmo, rosca absoluta, um troço, sim. Você olha pro setor daquele troço, é ali do Fusca, né? Se bem que o Fusca era leve, mas a Kombi era pra carregar peso. Uhum. É, até mil quilos, dizem, né? Tinha que botar cinco mil quilos naquele trem. É... Se eu olhar pra que troço, bicho, o setor da Kombi desmontado, você fala assim... Cara, não tem jeito, como é que esse trem funcionou? Como é que deu certo tanto tempo, né? É um negócio muito doido. O Elcio Dinamarfo. Bom dia, Pascoal. Flango Flito. Tiago e Bumbum Delícia. Bom dia. Eu curti muito Combo Motel nos bons tempos. Ah, Combo Motel, hein? Sei. Combo Motel? Caramba. As Comboza, meu filho, as Comboza fizeram muito sucesso. A Comboza deve dar muito espaço pra fazer isso. 5 e 18, oi? A Comboza deve ter muito espaço pra fazer isso. Ah, tem. A Comboza serviu pra tudo. 5 e 18 agora. 5 e 18. É melhor tocar uma... Vamos tocar uma musiquinha. É... Não, eu podia ter arrumado uma música em homenagem à Combo, né? A Comboza é a Comboza. Eles já tentaram de tudo pra Comboza sair de linha, mas a ausência de espaço pra colocar o airbag foi um dos motivos que fez a Combo ir pro saco. Foi essa? Esse foi um dos motivos. Caramba, não sabia. Que não tinha, né? A Combo sempre foi... O para-choque da Combo sempre foi o joelho do freguês. É tipo moto mesmo. Bateu de frente, vai vir pro saco. Mas é um carro icônico. Muito icônico. A Comboza. 5 e 19 agora. 5 e 19. A Aerosmith tá aí, ó. Aqui, ó. O... O Fernando Moreira. Ele falou que a Combo tinha um monte de efeito. O Fernando não tinha, não. Não tinha um monte de efeito. A Combo... Era o seguinte, você só tinha a Combo. Ou você tinha a Combo ou não tinha nada. Então... É a Combo. Não é não? Fora a Combo tinha o quê? Verdade. Rural. Rural não dá nem pra comprar, bicho. O rural é um negócio assim... Né? Pra época. O pessoal acha que carro antigamente... Ah, os Fusca. Bicho, o Fusca era caro pra caramba. O Fusquinha era caro. Combo era um negócio de doido. As últimas que estavam aí... Fizeram uma edição especial, né? De Combo pra encerrar a produção e tal. Ela... O preço da Combo... O Fusca, na época que o Fusca... Era o quê? Era o equivalente hoje a o quê? Quase 50 mil reais. Caramba! É, mais ou menos. Não era popularzão, não. Era... Popular porque era... É o que tinha. É. Mas era o... O Fusca correspondia hoje a mais ou menos... Pelo preço em dólar. Correspondia a mais ou menos uns 50 mil reais hoje. Seria um golzinho hoje, um gol... Aí já é outro tempo. Aí já vinha década de 80 anos. Um novo gol, por exemplo, seria hoje o equivalente a isso? É um carro... Hoje 70 mil. É 70 mil. É o mesmo preço do gol que ainda tá aí hoje. Se bem que o gol de hoje tá com a plataforma do Golf, né? Outro carro. Aqui, ó. Ó o Fernando Moreira aqui, quer ver? Primeiro ele vai pedir samba. Ele vai... Depois ele... Bom dia, Páscoa Lito. Bom dia. Bom dia, Raleigh Davidson. Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia. Bom dia, Franco Frito. Bom dia, toda a tropa aí. Rio Minas. É. A galera aí que acompanha o seu programa. Bom dia. O programa aí é muito tempo. Bom dia. Bom dia. Eu vou falar o nome de todo mundo igual o outro doido lá de... o prefeito de Nova Lima Araxá, né Araxá não, Araxá é o Torão não sei o que falar, igual eu aqui, porra, bota um samba aí hoje você não botou um samba nem um dia deixa de ser ruim porra, deixa de ser bota aí, Martinho da Vila devagar, devagar, devagar o cara quer que eu bote devagar, devagar devagar que isso que isso ô Fernando vocês dão motivo fala a verdade, o cara dá motivo o cara dá motivo colabora, amigo colabora, porque depois ah, Pascual, põe aí devagar, devagar, devagar é isso mesmo eu não tô com pressa devagar, devagarzinho valeu você valeu pra todo mundo aí manda um abraço pra galera aí base aérea de São Pedro da Aldeia aí base aérea de São Pedro da Aldeia a galera toda aí acompanha o seu programa todos os dias valeu um abração aí de bom de bom partiu a Renata a Renata Perico peraí a Renata Perico falou você é a toca-samba simples toca-samba sim perigosa é perigosa aqui quer ver o que que ele fala da Kombi que é 5h26 5h26 já que hoje é dia da Kombi mas ouve o meu áudio antes que eu te dei bom dia no áudio antes é, já ouvi já ouvi é que hoje é dia da Kombi conta a história aí do anão com a Kombi pra pegar a boi essa é boa demais valeu essa é boa demais o Coisa não tava aqui ainda não, né não não quem contou foi o Marcelo da 101 ah não o Arley também não tava aqui na época ainda não é o Marcelo da da 101 o Desgramar da 101 que contou essa história foi ele mesmo gente eu ri demais dessa história boa pra caramba os cara é pra roubar boi né e roubava boi nessas nessas beiradas aí de essas fazendas e tal o que que eles faziam pra roubar o boi? Tiago, presta atenção sim eles levavam o anão junto por quê? eles pegavam a bezerro na verdade eles levavam o anão junto eram três eram três na quadrilha era o anão e os outros dois aí eles iam lá escolhiam um escolhiam qual que ia roubar e saia correndo e o anão saia correndo também eles davam um jeito do boi sair correndo atrás do anão aí eles vinham correndo abriam as duas portas da Kombi do lado né abriam as duas portas da Kombi o anão vinha correndo na frente passava debaixo da Kombi eles se julgavam debaixo da Kombi o boi vinha tropeçava e caia dentro da Kombi e se achava a porta e ia embora é ali a condição do anão que é isso tu podia pegar a batalharia cara eu ri demais o Marcelo contou isso aqui cara eu ri demais no dia que ele falou o negócio era o anão o anão era o segredo do roubo ele vinha correndo passava debaixo da Kombi e aí o boi tropeçava no troço caia dentro da Kombi fechava a porta e ó abria de lona levava o... mas é muito bom cara muito bom muito bom muito bom ele até mandou aqui o que você tinha além da Kombi na época tinha um Chevrolet tinha um Chevrolet tinha um... tinha rural mas aí não dava pra comprar cara você comprar um Chevrolet daquele na época um Chevrolet que era tipo uma perua e mesmo assim não era igual a Kombi não porque tinha a par da frente com o motor ali né a Kombi tinha um motorzinho escondido debaixo do tanque de gasolina que era pra poder explodir na hora que precisasse nossa pra ver qual que é a última fala dele aqui ah Pascoal não fala isso não como tinha um monte de defeito não tinha não falava na direção eu queria ver alguém dirigir aquilo segurando o volante parado isso ali é por causa do setor tem que mexer pro lado pra direita e pra esquerda pra aquilo ficar reto falava nada na direção as portas batiam tudo aquela que abriu uma pra cada lado ah se não fosse a Kombi se não fosse assim também não tinha graça ela não entrava pra escola é isso mesmo fala a verdade exatamente se a Kombi não fosse aquela assim pra você fechar as duas portas dela de lado a porta de trás você fechava tinha uma alavanquinha né que ela pegava embaixo e em cima e a outra porta fechava nela você firmava nela aí quando uma começava a ficar meio frouxa frouxava as duas né claro porque não era assim os sistemas não eram independentes entendeu tipo assim a de trás podia né firmar embaixo e em cima e a outra que firmava nela também devia firmar embaixo e em cima não ela firmava nela oh meu Deus do céu aquilo ali bicho era uma barulhada que mais era bom demais só chapa se você bater aquilo de frente vai em tudo nas suas pernas tu vai morrer bicho ou então pelo menos vai ficar com as pernas tudo desconegada porque não tem jeito não Kombi é um troço muito ruim não tem como regular as poltronas não tem regulagem é um bicho muito sem jeito eu não gosto de Kombi não na mais que a gente dirigiu Kombi de marinha meu irmão você tá maluco Kombi de marinha era a coisa pior que existia no mundo por quê? Deus me livre aquilo bate tudo faz uma confusão danada direção é ruim freio é ruim você vê de empurrar os pedais do freio do acelerador você tem que pisar em cima é de cima pra baixo tem que pisar em cima aí você pisa em cima e vai criando aquele buraco embaixo do lado de um pedal do outro leva a mão não cara Kombi foi um carro mais sem jeito que tem aí os corujinha Kombi e corujinha ainda tem um certo charme o pessoal tá com hoje tem um valor danado deve estar levando tudo pra China essas porra explode tudo pra lá mesmo valeu Fernando você tá sendo injusto você tá sendo muito injusto a Kombi na hora de você pisar no freio ali porque era toda freia tambor eu nem sei se as últimas tinha freia disco na dianteira não era tudo freia tambor como o freio era de cima pra baixo ele não era de você pisar pra frente era de cima pra baixo se o freio começasse a faltar você ficava em pé em cima dele segurava o volante mas é era segurar o volante pra firmar pisava em cima e ficava em pé e enfiava o pé força máxima pra parar a Kombi e o setor era era igual esse setor dela da direção de rosca sem fim aquilo ali dava folga aquilo não dava folga aquilo dava férias era bom demais você dirigir uma Kombi é a mesma coisa que dirigir carro de novela ou de filme você já percebeu que todo carro de filme que é gravado parado eles ficam balançando o volante pra um lado e pro outro pra fingir que tá andando sim dirigir a Kombi era aquilo você ficava balançando pra um lado pra um lado acertando né a Kombi era cinematográfica era aquela coisa ficava com o volante o tempo inteiro pra lá pra cá pra lá pra segurar 5h32 já nossa senhora vamos fazer um entrevado aí depois a gente gosta Programa do Pascual 5h35 antes de você falar de futebol deixa eu te contar só uma breve história de uma Kombi que o meu cunhado tinha o meu cunhado tinha uma Kombi que era o seguinte tinha um lugar lá perto de Lavras que tem até hoje mas agora a como é que chama a usina do funil acabou com tudo que era era chamada de ponte do funil que era aquele lugar que a beira de rio de mineiro que mineiro praia de mineiro é beira de rio e a gente ia lá pra ponte do funil essa Kombi toda vez que ia pra ponte do funil ela travava os freios por que? você não sei ela tinha alma ela tinha espírito eu não sei não você falava assim nesse fim de semana vamos pra ponte do funil aí pegava arrumava frango arrumava aquele trem tudo que minha mãe arrumava pra levar ia a família inteira entrar na Kombi empuleirar na Kombi pra ir pra lá bicho você tinha que empuleirar na Kombi é nós empuleirávamos na Kombi cara tinha que levar balde d'água pra ficar jogando nos tambores de freio porque ela travava os freios ela não gostava de ir na ponte do funil você podia ir com ela em qualquer lugar do mundo mas não podia ir na ponte do funil porque ela no meio do caminho ela começava a travar os freios e teve uma vez que ela tava com tanto podre né que é nós pegamos uma estrada de terra pra ir num lugar lá perto de Lavas que a outra praia de Mineiro também que era lá em Furnas é é mais ou menos perto de Lavas fomos lá em Furnas aí você pega aquela estrada de poeira fofa sabe aquele pó marrom bem fofinho na hora que entrou naquela par da poeira ô bicho o troço empoeirou dentro da Kombi de um jeito aí começou todo mundo a tossir aí desce todo mundo da Kombi vai todo mundo a pé nós andamos o trechão até acabar a par da poeira pra poder acabar de chegar entrou poeira por tudo quanto é lado daí que na fonte descobri que a Kombi embaixo tava tudo podre meu Deus do céu vou te contar tem história com Kombi comprando ferro velho no interior você saia pra aquelas roças e tal achar ferro velho pra comprar meu tio comprava ferro velho tem até uma prima acho que ela tem tá em Sete Lagos aqui depois se você curiosidade dá uma olhada se tem alguém que compra ferro velho em Sete Lagos deve ser a Eliane é minha prima tem quer seguir o mesmo negócio do pai dela com o Sonton o Tianton deixou a vida inteira rapaz a Marluz tá falando que uma vez pegou fogo eles tiveram que jogar areia pra pagar o fogo o motor da Marvada Kombi ó bicho todo mundo tem uma história com a Kombi sempre conta a sua história com a Kombi o meu saudoso pai tinha uma Kombi que nós vendíamos limão e laranja aí ó quem não ganhou a vida com a Kombi alguma vez gente eu comprei a ferro velho pra revender e depois ele passou a vender ferro velho nela olha só tá vendo a Marluz tem uma história parecida com a minha aí é e uma vez ela pegou fogo tiveram que jogar pra apagar o fogo pra Marvada não o bicho Kombi tem tem história ô gente aqui eu te falo uma coisa pra vocês é a Renata Perico pediu pra tocar a música da Bete Carvalho vou festejar um samba e o Fernando Moreira pediu o Martim da Vila pra pôr devagar devagarinho é então nós vamos colocar no self service musical põe devagar devagarinho ou põe pra festejar eu acho que um duplo é muito rudo não 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 tem duplo sentido 0800 494 21 20 0800 494 21 20 quais são as opções? pode ir votando aí hashtag põe devagar é coloca aí põe devagar devagarinho número 1 ou você quer que põe pra festejar vou festejar da Bete Carvalho mas pede pede com jeitinho tá gente é que eu vou pôr devagar devagarinho ou vou festejar vai no 0800 494 21 20 vamos com a primeira rodada esportiva depois a gente vem com a com a música tá bom? rodada esportiva brasileirão série A Pascoal vamos falar de série A porque tem partida na noite de hoje tá? hoje tem Fluminense em campo contra o Juventude às 7 horas da noite no estádio Maracanã em partida atrasada pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro ó e o Fluminense que pode ter alterações tá? o técnico Marcão deve fazer algumas mudanças na equipe que venceu o Bahia na última terça-feira devemos ter o retorno do Egídio lateral esquerdo que foi poupado na última partida e a estreia do volante estreia como titular do volante Nonato aí ó se ele for um volante de Kombi ele cobre os dois lados do campo igual a Kombi vai num canto vai no outro vai num canto vai no outro vai num lado do outro só não pode ser bambu não pode ser solto igual o volante da Kombi mas o Nonato que já entrou em 3 partidas durante o decorrer do jogo agora fazendo sua estreia como titular no Fluminense ele entraria no lugar do Martinelli o Martinelli vem de 12 partidas seguidas não tem descanso e deve ser poupado na partida de hoje contra o Juventude e em caso de uma vitória olha o Tiaguinho já fazendo ali suas projeções Tiago pegando a tabela o Fluminense pode abrir até 6 pontos da zona de rebaixamento e claro voltar a primeira parte da tabela acima dos décimos colocados então uma vitória hoje é importantíssima para o Fluminense caso queira claro voos maiores nessa Série A Pascoal muito bem então você vê como é que o campeonato está embolado a gente estava falando do Fluminense lá embaixo perdendo e agora o Fluminense voltou a vencer e já está subindo na tabela como é que está tudo muito emboladinho ali e o Fluminense está em qual posição agora? Fluminense deixa eu pegar a tabela aqui agora Fluminense ainda está na parte baixa ainda está brigando contra as zonas de rebaixamento está 3 pontos Fluminense hoje é o décimo terceiro colocado com 21 pontos o América que é o primeiro dentro do Z4 tem 18 ou seja 3 pontos de diferença em caso de uma vitória vale lembrar que o jogo é atrasado o Fluminense estava com um jogo a menos em caso de uma vitória o Fluminense abre 6 pontos da zona de rebaixamento e vai até a até a nona colocação vai para 24 pontos e fica ali atrás do Ceará então vai até a nona colocação e já dá um salto bacana na tabela ali do América com 18 até ali o Santos que é o décimo primeiro com 22 a diferença é muito pouca 4 pontos então está muito embaralhado está todo mundo ali na briga um jogo e meio um jogo e um empate é um jogo e meio então assim do Santos para baixo décimo primeiro décimo segundo terceiro até o décimo sétimo décimo oitavo décimo nono o Chapecoense já está em uma situação bem complicada o Chapecoense está somente com 7 pontos já está com um pé já um pé e meio na série B até matematicamente é difícil a gente imaginar uma reação do Chapecoense vai ter que fazer 40 pontos no retorno é impossível a situação da Chapecoense que ainda não venceu no campeonato brasileiro o Chapecoense não sabe o que é comemorar uma vitória mas do décimo nono colocado até ali o décimo primeiro décimo está tudo muito embolado a briga ainda é de foice é foice na canela Pascoal é meu filho aqui é o Eder Lopes mandou aqui quando se tem uma combi mandou um áudio aqui deixa eu ver o que é quando se tem uma combi não preciso de ninguém mas vai fazer merda comigo é a combi o para-choque da combi é o joelho é mais ou menos como se ter moto né mais ou menos como se ter moto ali é o como é que fala é devagar devagarinho canção do Martim da Vila está aqui vou festejar também está aqui vamos ver o que nós vamos arrumar aqui é deixa eu ver o que mais aqui o José Luiz de Neves ô José Luiz diga aí bom dia Pascoal bom dia bom dia a todos vocês aí bom dia é roda uma musiquinha pra nós aí ralando aqui de segurar assim roda aí pra nós novembro high canceroso aquele abraço que é José Luiz de Neves falou tchau é e a respeito das rosas aí ele perguntou quantas cores tem de rosas ele falou vermelho e branco e rosa verdade você esqueceu da cor rosa da rosa da nome a rosa verdade é bom então tá tem vou festejar e tem devagar devagarinho então pra satisfazer todo mundo vou vou pô é devagar devagarinho depois pra festejar é ou a gente põe pra festejar põe devagar devagarinho qual a ordem qual a ordem da frase de acordo com a ordem da frase a gente coloca as músicas soletrando você acha que a gente deve pôr devagar devagarinho depois festejar ou você acha que deve festejar quando você sabe que vai pôr devagar devagarinho essa é fácil vou até usar no futebol não se comemora gol antes de a bola entrar na rede então não deve festejar antes de fazer devagar devagarinho ah é então faz devagar devagarinho depois que festeja vamos pôr um pedaço devagar devagarinho depois o outro pedaço a gente põe pra festejar tá certo show pode ser desse jeito desse tamanho pode ser desse tamanho pra mim ficou deu certinho pra mim deu certinho então tá então lá vai ó ninguém brigar com nós aí a gente faz o que? é a gente fica sem condição pra isso aí foi devagarzinho foi tranquilo foi devagar acho que pra todo mundo ficou legal foi devagar foi devagar foi devagar foi devagarinho festejei e o Gustavo de Pedro Leopoldo opa o eletricista ah mentira ele é eletricista? aquele 360 volts ele é eletricista não tava sabendo dessa ele ele precisa ele vem com o positivo você precisa que alguém faça um terra né pra poder funcionar 360 volts é só assim né é trifásico ele é trifásico faltando 10 minutos agora para 6 horas da manhã vamos para mais mais esporte aí? vamos mais futebol mais Série A Série A mais Série A quem mais que nós temos Série A? tem informações do Atlético pois é as obras da Arena MRV novo estádio do Atlético iniciadas em abril de 2020 estão completando 500 dias de reforma de obra de construção o novo estádio já tá com 35% de obras concluídas e mais de 1.100 operários já passaram pela construção atualmente 530 profissionais de diversas áreas estão atuando no novo estádio do Galão da Massa a arena está sendo construída na proximidade do bairro Califórnia na região noroeste de Belo Horizonte e terá capacidade para 46 mil torcedores a entrega prevista do estádio é para outubro de 22 e o custo estimado da obra é de 560 milhões de reais então as obras do novo estádio do Atlético com 35% já concluída então o pessoal já está ansioso doido para estrear a arena do Atlético não é por nada não mas ele está mais perto do bairro Camargos do que é do do Califórnia é isso mesmo ele está no no bairro Camargos está no bairro Camargos Camargos e como é que é Santa Cruz ali junto e Água Branca também o Água Branca ali está está no no rego do Água Branca na cara do Camargos passa na frente aqui lá todo dia que Califórnio que Califórnio está lá em cima é faltando oito minutos agora para as seis mais alguma rapidinho só para a gente finalizar a questão do Flamengo também tá o Flamengo que está ali à procura do Davi Luiz jogadores Chelsea PSG seleção brasileira o Flamengo está doido atrás do Davi Luiz acha que o jogador experiente pode ajudar na construção do elenco mas tem uma forte concorrência segundo informações o jogador vem recebendo propostas da Lazio da Itália e também do Benfica de Portugal outras propostas que ele já havia recebido como do Olympique de Marseille da França e clubes do Oriente Médio já foram declinadas então essas aí não tem perigo o Davi Luiz vem mantendo sua forma em Juiz de Fora onde mora com a família e já sabe do desejo do rubro negro já tem a proposta em mãos e está somente esperando para ver como é que vai ser seu futuro para dizer sim ou não para o rubro negro do Rio de Janeiro rubro negro carioca é uma boa Davi Luiz chegando para o Flamengo sei lá nem conheço rapaz nunca tomei um chopp com ele para saber você não sabe se ele é bom de grupo vamos convidar ele primeiro para tomar um chopp se ele pagar a conta ele é bom ele é bom se ele se diz que vai deixar a conta para não apagar contrata esse sujeito não que ele é bom aí é mais ou menos aqui quem que foi aqui que mandou o Bartolo o Bartolo é porque nós estamos recolocando os nomes todo mundo aqui de novo Bartolo o Bartolo falou que o Pascoal tem também a Kombi a Diesel e a última Kombi que saiu foi saiu com o motor de Fox motor de Fox do Fox é o mesmo motor do Fox 1.6 tanto que ela é silenciosinha e tal eles fizeram uma gambiarra para variar nossa fizeram a gambiarra para enfiar aquele motor ali dentro o motor é em pé né a Kombi é motor box deitado esse motor do coisa é em pé eles fizeram a gambiarra para enfiar o motor ali dentro tem uns lugarzinhos no motor que você não consegue chegar a mão ele já entrou agarrado ali dentro aqui ó e no Rio de Janeiro também tinha a Kombi que era usada para roubar a tampa de bueiro tampa de bueiro? é os caras faziam um buraco no assoalho da Kombi na direção do bueiro tem aqueles aqueles redondos né que fica no meio da rua é faziam um buraco embaixo da Kombi o sujeito parava a Kombi e o gatuno puxava a tampa para cima pronto já era levou a tampa do bueiro oh meu Deus do céu o povo arruma um jeito não tem jeito não tem jeito o povo arruma um jeito falta o povo arruma um jeito todo e não tem jeito que% é o povo arrumaçamos que aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto